As alianças perfeitas são de fato aquelas que vocês olham ou até pensam, são essas. Mas até chegar nessa confirmação, vocês passam por alguns processos. E se você tá com dificuldade pra escolher o seu par de alianças dos sonhos, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te dar muita dica especial. Bora lá? Então vamos lá. Mas antes, já me dá aquela ajudinha, deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal. Afinal de contas, a gente realmente se dedica pra trazer conteúdo de qualidade e de informação pra vocês. Agora sim, blá blá blá, e vamos pro que interessa. Já sei, Thalia, vocês primeiro perguntam quanto é que a pessoa tem pra gastar aí nas alianças, né? Quando o casal senta aqui na minha frente, que a gente vai realmente fazer esse atendimento, né, mais personalizado, geralmente a gente já trocou algumas ideias pelo WhatsApp, esse casal já tem algumas referências. Mas é claro que tem aqueles casos, né, em que a pessoa realmente não tem nenhum modelo de base, não tem nenhum modelo de referência. E é nesses casos que a gente constrói do zero a identidade das alianças de casamento de vocês. Depois de conversar um pouquinho, fazer um pequeno briefing com esse casal, a primeira questão que a gente decide, que a gente escolhe, é a largura. E vai por mim, gente. Muitos casais divergem nessa escolha. E é normal, tá? Não tem problema. A gente chega num consenso final e tá tudo certo. Nessa questão da largura, em todo o processo da escolha das alianças, a gente precisa levar em consideração os gostos pessoais de vocês. Então, por exemplo, são mais discretos, são mais minimalistas? Eu já sei que a gente pode trabalhar ali com uma ideia de uma aliança com a largura que vai de 2 a 3 milímetros. Gente, eu consigo perceber essa questão de gosto, de perfil, até mesmo pelo tom de voz dos nossos clientes. Agora, se o casal já tem um perfil que gosta de aparecer um pouquinho mais, eu não digo de ostentar, mas gosta de ser visto, né? E usa acessórios que comuniquem com essa ideia, a gente já vai pra um perfil de alianças mais largas, que seriam alianças a partir de 6 milímetros de largura. E é claro que existe o equilíbrio, tá? Eu não quero uma aliança nem muito fina e nem muito larga. O que você tem pra me mostrar? As larguras de 4 a 5 milímetros, que a gente apelidou aí, carinhosamente, de largura de equilíbrio mesmo. Uma curiosidade, gente, eu sempre falo pros meus clientes que as alianças são 100% personalizadas para o casal, tá? Então, por exemplo, dá pra fazer uma largura diferente de um pra outro? Claro que dá. Aqui acontece muito da gente atender um casal que, por exemplo, a mulher tem a mão mais fina, mais delicada, então ela quer a largura menorzinha comparada à aliança masculina. Seja uma aliança de 5 milímetros e a outra de 4 milímetros. É super possível. Sempre naquela premissa de fazer as alianças de acordo com o gosto, com a vontade de vocês, ficando com o resultado final do jeito que vocês sempre sonharam. Definimos a largura, agora a gente vai pro segundo passo, que é a escolha do formato externo das alianças. E aqui nós trabalhamos com três tipos, que é o formato externo reto, meia cana, que popularmente é conhecido como abaulado, e também as alianças côncavas. Eu não vou entrar muito no mérito de explicação sobre esses formatos, porque tem um vídeo aqui no nosso canal, que eu vou deixar no card aqui, em que eu dou simplesmente uma aula explicando sobre cada um desses formatos. Então quando vocês finalizarem esse vídeo, já pula pra esse, porque o conteúdo é muito bom, viu? O terceiro passo nesse processo de escolha das alianças é a escolha do conforto interno. E quando eu falo de conforto interno, nada mais é do que a sensação que você vai ter ao colocar as alianças no seu dedo. E aqui nós temos algum. O primeiro é o conforto interno reto, que é um tipo de conforto que te oferece a possibilidade de comprar aliança com melhor custo-benefício, já que a gente consegue fazer as alianças mais leves em termos de gramatura. O segundo conforto, que é o meio termo, né, que inclusive é o conforto das minhas alianças, que a gente chama de semi-anatômico, que fica entre as alianças retas e as alianças anatômicas. Já as alianças anatômicas, elas levam esse nome justamente por fazerem a perfeita anatomia do nosso dedo. E atenção, esse tipo de conforto acaba tendo um peso um pouquinho maior, né, em termos de gramatura, e consequentemente um valor um pouquinho mais elevado. Tá, já sei a largura, já sei formato externo, e agora? Bora pra fase de acabamento. Nessa fase de acabamentos, a gente também inclui a questão das pedras. Se as alianças serão cravadas, se não vão ser, se só uma vai ser. E tem casos que a gente crava o par, tá? As pedras podem ser preciosas ou sintéticas, e é um tipo de detalhe muito, muito bem aceito nas alianças, principalmente pelo público feminino. Tá ali, é possível fugir da ideia das pedras brancas, como as zircônias e os diamantes? E é claro que pode, tá, gente? Tanto é que recentemente a gente cravou aqui um par de alianças, em que na feminina a gente colocou uma pedra da lua cabochão, e na masculina uma pedra de onyx preto, que tinha um significado muito especial pro casal. Lembra daquela premissa de fazer as alianças do jeito que vocês querem, do jeito que vocês sonham? Então, é que nós somos muito fiéis a essa ideia. Por fim, nós temos aí as gravações, as alianças, que na maioria das vezes são feitas na parte interna da joia, e é um detalhe a mais que traz ainda mais personalidade pras alianças de vocês. Esse tipo de gravação pode ser feita de maneira manual ou também no laser. Agora, sobre o que gravar, tá, Lia? Eu ofereço sugestão quando me é solicitado, tá? Mas geralmente, o que as pessoas gravam? O nome e a data, o nome e o símbolo, um apelido carinhoso, uma piada interna, uma viagem, um país especial pro casal. É uma escolha muito particular, porque é um detalhe que só vocês dois veem. Então a gente tem aí a oportunidade de exercer muito a criatividade pra gravar as alianças de vocês. Esse daqui é um plus mais que nós oferecemos para o nosso cliente, dando a eles a possibilidade de visualizar as alianças antes de irem pra produção, podendo então adicionar ou até mesmo retirar algo com que não tenham se identificado. Essa é uma ferramenta que só nós temos acesso e oferecemos no momento do atendimento, trazendo ainda mais experiência pra esse momento tão único que é a escolha das alianças de vocês. Bom, conseguiram perceber que são vários aspectos, várias etapas que a gente passa aí até escolher as alianças de casamento de vocês? Mas isso na prática é bem diferente e acaba sendo mais prático mesmo, sem precisar ser difícil. Inclusive, se você chegou até aqui, aproveita e já vai pensando aí em todos os pontos que a gente abordou nesse vídeo pra escolher as suas alianças dos sonhos. Obrigada por me acompanhar até aqui, um beijo e até a próxima!